Música Já para habilitar o Cicred, em nome do gerente do banco Gilmar, que está agregando muito ao nosso município hoje esse passeio Cicristo, envolvendo muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, pessoas aí de todas as idades, o passeio foi lindo, muita gente participou. E lógico, faz 76 cestas básicas, faz a família mais carente do nosso município e ainda contemplando a APAIC, a arrecadação de alimentos não perecíveis. Então o Cicred está de parabéns com esse dia de cooperar. Que tenha mais eventos desses na nossa cidade e a Secretaria de Esporte está aqui sempre à disposição para ajudar.